Eita, olha. Montanha de fogo. Ah, aqui vai ter mais, né? Mano, eu quero voltar pra cá pra pegar as coisas. Eu consigo voltar caindo aqui? Eu acho que eu morro, né? Tá, vai. Vamos continuar. Não é difícil aqui, hein? Tá. Olha aí. Tá, que eu vou ter que ser rápido. Cara, é pra subir. Tá. Nossa, merdeza, velho. Tá, que eu vou ter que ser rápido? Ah, eu achei que era a loja aqui, velho. Tá. Como é que eu subo aqui? Eu achei que ia ter algum lugar ali do outro lado. Eu subo ali. Ah, eu subo. Boa, boa. Tá, aqui eu acho que não era pra ter entrado agora, né? Vamos ver o que tem pra cá. Ah, tem uma parte da máscara. Ah, eu vou ver aqui. Boa. 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 Cara, é difícil? Esse parkour aqui vai ser zoado. Opa, pulgo. E aí, mano? Tranquilo? Cara, eu já terminei o The Messenger, tá ligado? Já encerrei o jogo e estamos aqui na DLC. Esse aqui é o segundo, é a segunda área da DLC, né? Eu acho que na real, quer dizer, é a segunda não, é a terceira. Eu acho que é o fim da DLC já, tá ligado? Essa DLC é curtinha. Tá, entendi. O parkour agora aqui tá deslutado. Tá deslutado, cara. É engraçado, né? Vira Metroidvania, fica... Fica... Fica massa, viu? Tem umas partes aqui que é tenso, velho. Nossa. Eu acabei de sair de um puzzle que eu devo ter ficado uns 20 minutos ali. Então eu me enrumo a tentar fazer os 100%, tá ligado? Mas eu não tenho certeza. É, mano, teve um puzzle aqui de... De conectar uns trilhos que eu devo ter ficado nesse tempo. Eu acho que até mais, na real. Mas eu vou ter que ver na gravação depois se foi isso, né? Nossa, o jogo tá rodando super bem agora. Tava rodando meio lagado um pouquinho atrás. E é o seguinte. Eu tava vendo lá no How Long To Beat. Essa DLC tem aproximadamente 2 horas e meia de duração, tá ligado? Então provavelmente já deve estar perto do final. Aí se eu terminar rápido eu já tenho outro joguinho pra jogar se... Se for isso mesmo. Como é que eu subo ali? Ah, tá. Quase. Boa. Tem uns Paraguai aqui que eu posso subir, né? Cara, joga lá, joga lá. Esse jogo é massa, mano. Muito bom. Só que por ser Metroidvania, obviamente... Eu fiquei muito perdido, cara. Eu jogando a primeira vez fiquei muito perdido. Por ter que ter umas horas lá. Só que o jogo, tipo... Você pode comprar a dica, tá ligado? Esses... Esses... Caralho. Esses cristalzinhos que você coleca, tá ligado? Tem uma parte que você pode gastar ele pra pegar dica. Pra saber o que você tem que fazer, sabe? Então mesmo se você ficar perdido você ainda consegue se guiar. Opa, tem coisa aqui pra cima? Hum, entendi, entendi, entendi. Nossa, peraí, peraí. Nossa, tem dois cristalzinhos ali, cara. Eu quero ver. Agora aqui, no momento que eu tô no jogo, os cristal só servem pra comprar uns brinquedinhos na loja, tá ligado? Que é só uns coletáveis, mas eu não sei se conta pra 100%, sabe? Mas eu vou aí comprando todos os cristal... Eita, olha! Você viu isso? O camaleão subindo do Paraguai ali? Aí por enquanto é só isso que tá tendo pra fazer tipo de coletável, né? Que é... Ia comprar uns brinquedinhos na loja. Ah, muito baixo. Eu quero pegar aqueles cristal ali, velho. Ah, é só fazer isso. Nossa, eu sou muito burro, velho. Tá. Shantai? Shantai? Mas Trodvania? Eu também não sabia não, cara. O que vai ter aqui? O que vai ter aqui? Tá, aqui vai ter mais um pedaço da máscara. Nossa, isso parece muito aquela Saki Kaisa de Mario, velho. Beleza. Não foi. Ah, eu não... Não, eu não posso matar eles não. Eu não sabia que era aquele Metroidvania. Na real eu nem sabia que Game Boy Color tinha Metroidvania. Tipo, eu sei que tem Metroidvania, mas outros Metroidvania eu não sabia que tinha não. Como é que eu pulo ali, caralho? Tá. Ah, tá. É assim. Boa. Nessa DLC os coletáveis não são aqueles medalhões, tá ligado? É que são uma peça de uma máscara. Então, tipo, tem uns itens que meio estranhos mesmo. Boa, boa. Ô, o Metroidvania é lindão, mano. Eu tô pensando em fazer uma... Uma overlay do... The Message, por exemplo. Pegar essa... Esses fundos. O dia que eu for jogar de novo esse jogo, aí eu já vou ter uma overlay pronta. Pronto. Tá. Aqui eu só passo no... No futuro, né? Opa, cristalzão eu quero. Esse Cavalhão depois que ele toma hit, ele vira um carrinho. Tá ligado? Ele vem pra cima, né? Ó. Vou pegar os cristal. Tá, eu já consigo comprar o último brinquedinho aqui dos baratos, né? Tem uma loja aqui embaixo, eu acho, né? Ah não, não é loja. Eu vou ter que voltar na fase anterior ali porque faltou coisa, cara. Eu perdi uma sala ali na praia. Viste, viu? Oxe, como é que eu passo aqui? Espera aí. Vai morrer. Errei feio ali, velho. Eu tenho que entrar pelo futuro ali. Eu tenho que ir pro passado e entrar na porta porque eu não consigo entrar na chave pelo passado, né? Ups, rolê, hein? Ah, eu posso fazer isso. Pera aí. Já sei. Tá, vai ter caminho pra cima. Mas olha, a parte mais difícil do jogo já passou, tá ligado? Aqui pra frente é mais tranquilo, eu acho. Aqui parece que eu peguei tudo. Aqui acho que não faltou nada. Foi clean, hein? Você viu? Cara, esse background é bonitão, né? Olha. Ah, aqui tem loja, beleza. Aqui na loja agora, mano, tem esse negocinho aqui no canto, essa pia. E aqui dá pra comprar uns brinquedinhos dos bichos, tá ligado? Aqui dos vilões falta um só que dá pra comprar agora. Olha, ele é tipo uma Pokédex, sabe? Eles ficam exibidos aqui nesses... Nesses... como fala? Tem nome certo, né? Tem nome certo, eu só não lembro agora. Eu posso dar uma lida no que ele fala, tá ligado? E agora os chefes, cara, é dois mil cada. Vou ter que juntar seis mil pra comprar tudo. Eu não sei se dá pra juntar seis mil até o fim do jogo. É, uma maquete com os bonequinhos. Exatamente, cara. É, da hora, mano. Curti, curti. Nossa, eu fiz tudo no automático aqui e ainda foi, beleza. Tá, tem que ir pelo futuro ali. Ah, meia. Acabando The Messenger, tá ligado? Além desse outro joguinho que eu comentei que dá pra jogar ainda hoje, se eu terminar, né? Eu tô pensando em voltar com o Quake, mano. Tem algumas... tem alguns mods que saíram essa virada do ano. Eu nem cheguei a jogar ainda. Criaturas cósmicas serem nerd condicionadores? É, cara. Engraçado, né? Nossa, eu tô jogando tudo errado aqui, gente. Merda. Merda. Ah, o chão cai aqui, nossa. Ah, não tinha visto. Vou ficar esperto com esses camaleão, velho. Ah, faltou coisa aqui atrás, velho. Pera, pera. Vou ter que voltar. Vou ter que voltar. Vamos lá. É na sala que tinha o save. Tem que voltar. Ah, não, não. Tá certo, pera aí. Vou ter que ir pro futuro e cair ali. Como sabe, tá vendo aqui as salas? Sempre que tem alguma separação de uma sala pra outra que eu consigo passar, tem essa linha azul, tá vendo? Aqui em cima, ó. Dá pra ver que tem uma... Tem uma linha azul que não tem sala do lado. Aqui, ó. E tem um item pra coletar ainda também. Então aqui atrás, ó. Aqui atrás faltou coisa ali naquele caminho do lado, ó. Só que esse caminho eu só consigo entrar pelo futuro. Entendeu? Se eu tiver no passado, esse caminho tá bloqueado. Agora sim. Opa, tem uma abóbora aqui. Boa. Na real, se eu conseguir pegar todas as lanternas, eu acho que dá pra juntar pelo menos 2 mil pra comprar mais um. Acho que 2 mil dá. Boa. Você toma dano ainda, velho. Perfeito. Quer dizer, você toma dano por enquanto. Acho que na volta pode ser que... Ah, não. Abre o caminho, tá certo. Boa, boa. Agora sim. Você toma dano. Ai. É, eu falei muito cedo. Falei muito cedo. Opa. Tá, mas aqui eu peguei, né? Peguei. Boa, boa. Olha. Olha, no geral, eu achei que o jogo ia ser bem mais difícil do que ele realmente foi, entendeu? É tipo, não é uma coisa ruim. E esse... É no geralmente, eu tive que tirar градus. É o que ele tinha que tirar. Onde ele tem que tirar. Um teste de trancione. É o que ele tinha que tirar. Como ela ainda tem que tirar a bolha? difíceis do que outros, mas nada que realmente não quisesse ficar tanto tempo. Parece difícil? É que eu acho que eu já estou acostumado com as plataformas do jogo, sabe? Mas, em real, eu não achei muito difícil, não, cara. Vai, cara, ali é o que é? Boa, boa. Ó, ali em cima, aqui em cima, tá vendo? Quando tem esse caminho com os bloquinhos, tipo, tem pedra e não tem pedra logo depois, tá vendo? Esses caminhos, eles são... Eles estão bloqueados no futuro, então tem que entrar pelo passado, tá ligado? E vão ter algumas seções que tem, tipo, ali no canto, tá vendo? Antes estava fechado, do outro lado. Esperar a outra lanterna voltar pra cá. Tá, tem que esperar ela voltar do outro lado de novo, tá vendo? Aí. Aqui em cima, por exemplo, estava com as pedrinhas assim, ó. Aqui eu acho que vai ter... É, vai ter pedaço da máscara aqui, ó. Não, eu acho que não é aqui, não. Ah, entendi. Entendi. Tá, tem que ser rápido aqui, hein. Tem que ser rapidão. Essa semana eu ia abrir live na... Acho que na quarta-feira, né? Só que eu fiquei doente, eu não consegui. Eu sempre tento manter umas duas lives por semana. Obrigado, mas... Pode ser que essa semana seja uma só. Eu vou tentar abrir amanhã, mas não é certeza. Ué. Olha lá, faltou coisa aqui de novo, cara. Pera aí. Tô muito lerdo ultimamente. Consigo voltar aqui? É, acho que dá pra voltar sim. Pera aí. Tem que voltar tudo. Faltou coisa lá embaixo, velho. Tá, vou ter que ir. Ah, tá. Eu tô um pouco zoado, cara. Essa semana eu fiquei zoado. Na real, pode até ser coisa do microfone. O meu microfone também é meio ruim. Isso aí era de carnaval? Não, não foi, cara. Eu não sou chegado em carnaval. Fiquei em casa mesmo. Isso aí eu não curto muito carnaval, não. Cara, acho que não dá pra voltar por aqui. Eu vou ter que continuar o jogo. Vambora. Depois eu volto e pego o que falta. Pera, pera. Calma. Vou ter que voltar depois, ó. Ficou aqui embaixo. E é que eu tinha pegado tudo até então, cara. Que raiva. Exatamente, cara. Não tem videogame. Por que que eu vou no carnaval se não tem videogame, né, cara? Nossa, quase que eu morro ali, velho. Se não tem videogame, eu não vou. Simples. Eita. Será que é o final já? Que ponto alto é a sua parte, mensageiro? Então, realmente você? Pensei que você tivesse morrido durante a explosão do Sublimbio. Você acha que é fácil assim se livrar de mim? Eu já te disse antes, seu filho de um escriba. Eu sou o dono mais rápido que já existiu. Nossa, filho de um escriba não é um... Um Alpins? Solte os fobitos agora e desapareça, demônio. Ou eu vou derrotar você de novo. Ah, eu não te arrastaria até aqui só para perder outro duelo. Você está vendo essa semente mágica? Ela está quase cheia de energia voodoo. Quando ela terminar, você verá que rebute. Energia voodoo? Nessa terra, o medo pode ser convertido. Enquanto se trata de medo, esses carinhas são uma fonte fina. Afim de carregar completamente a semente mágica, eu preciso assustá-los para valer. Tá, então ele... Ele vem diretamente dos monstros S.A. e está pegando energia. Nesse quesito, devo te agradecer por ter entrado na minha armadilha. Por armadilha, quero dizer o Altar. É só do prêmio de invencibilidade, cara. Quase que eu morro lá. Agora não se mexa, minha senhora. Não quero... Não quero que você... Como é? Não que você fosse conseguir, de qualquer maneira. Eita, olha! Enfim, nasce o mensageiro sombrio. Coração da montanha de fogo aguarda vocês dois. Onde coloquei ídolos voodoo com o encantamento perfeito para ferir demônios da ganância. Seja o primeiro a obter ídolo suficiente, eu sou fismuto sombrio será surto ou rotável. Fale e você perderá seu próprio protetor, deixando-o completamente exposto para que o mensageiro sombrio tire sua vida. Então vamos ver como você sai em uma corrida contra si mesmo. Não vai escapar dessa. Deixa eu só conferir o OBS. Quer dizer, o chat. Eu acho que hoje eu ainda estou um pouco gripado, cara. Mas vamos ver se semana que vem eu consigo repor essas lives. Eu vou tentar, tipo, fazer quatro lives semana que vem, mas... Sei lá, pode ser que eu não dê. Olha pelo lado bom, você não terá que ver o que acontece com os fobidos agora. Ah, eu não gosto nada disso. Toca, por favor. Chega de reclamações. E agora, como eu disse digitado? Ah, sim. Boa sorte, o mensageiro. Ok, não foi legal. Ei, por que você não chegou mais cedo? Não vou falar com o cara de pirata nunca mais. Olha, podemos só impedir isso? Eu prefiro não morrer. Rápido, vamos lá. Tá, ele falou ali, eu não entendi muito bem, cara. Vai ter que ser aqui na... Eita, olha ela de novo. Vai ter que ser na... Na gameplay mesmo, para entender. Esse traje, ele deve ser do clã que me ensinou a fazer o passo leve. Isso provavelmente significa sofisma. Oi, manja. Acho que encontrei outra pista relacionada aos tutistas. Nossa, quanto texto, cara. O terror primal pode esperar. Acho que estamos em um dos pontos de ramificação que o profeta mencionou. Ah, qual aquele tal de sofisma? Sim, tudo faz sentido agora. Por favor, cuide deles. Imediatamente. Eu acho que não é o final ainda não, cara. Acho que vai ter um... Vai ter esse... Esse... Chefinho. Aí depois... Vai ser o final de verdade. Deixa eu só fazer uma coisa no BS aqui antes, cara. Pera aí. Muito rápido. Aí, voltou. Cara, acabei de ver no BS aqui que já bateu as duas horas. Mas eu quero só terminar esse chefinho. Beleza? Pra ver o que acontece depois. Eita. Olha aí. Boa, boa, boa. Consegui. Ah, que da hora, que da hora, que da hora. Gostei. Boa. Legal, legal, legal. Da hora. Tem que fazer speed ruim aqui agora, velho. Nossa, esse aqui ele foi solado, velho. É uma corridinha, né? Da hora. Ah, aqui, aqui eu perdi. Aqui eu perdi, aqui eu perdi. Calma. Oxe, como é que eu consegui passar ele ainda? Tá lá. Eu achei que ele tava lá na frente já, velho. Ah. Merda. Merda. Aqui eu perdi de novo. Tá, beleza. Ele tá só uma... Um negocinho de perder. Nossa, ele foi lá na frente. Pô, difícil, velho. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Consegui. Ô, difícil, cara. Difícil. Tem uns padrão ali que ele... Ele vai na frente voando, tá ligado? Tá, tá, tá. GG, GG, boa. Bom, agora eu acho que é o final. Agora eu acho que é o finalzão mesmo. E assim o mensageiro vence a corrida. Acabou, demônio. Seu plano falhou. Seu plano falhou... É, pode. Solte os reféns agora. Agora, olha, não vamos nos precipitar. Você simplesmente seguiu meu plano mais uma vez. Para o potencial do mensageiro sombrio ser liberado, é necessário primeiro que ele seja desamarrado de seu demônio da ganância. Ah, como eu esperei por esse momento. Agora, meu mensageiro sombrio, acho que é a hora de fazer aquilo. Olha. Eu acho que esse é o último chefe, cara. Então, eu ia encerrar agora, mas eu quero terminar primeiro. Eu quero terminar esse... Ah, eu sabia. Oh, isso é realmente muito ruim. Já volto. Eu entendi tudo isso, mas mesmo que o pergaminho tenha sido copiado de alguma forma, isso não significa que eles serão capazes de... Aurora, se não é o logista. Ok, isso não vai servir mesmo. Por quê? Certamente, se nós fizermos aquilo, podemos derrotá-lo. Ah, sem dúvida. É só que o chapéu desse cara... Bem, por que não fazemos aquilo, então? Escuti, eu adoro lutar. Escuti, eu adoro lutar contra chefes gigantes, mas declarações de moda são assuntos muito sérios pra mim. Um momento, por favor. Muito bem, a hora do show. Oh, vai ser um duelo de Megazord? Olha, por quê, velho? Da hora. Nossa. Boa, 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 boa. Virou um... Como fala? Qual que é o nome do jogo lá mesmo? Punch-out? Virou um punch-out, velho. Muito da hora, né, velho? Da hora, da hora. Nossa, eu tomei uma surra aqui, velho. Tá. Aí, boa, boa, boa. Tá. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Nossa, que isso? Tá, vai. Tá. Tô falando boa, mas tô perdendo, né? Tô falando boa, mas tô perdendo, né? Peraí. 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 Boa, boa, boa. Boa, boa. Olha, olha, especial, cara. Tem que ganhar três rounds, né? Boa. Boa. Tô começando a pegar os padrão, velho. Ah, perfeito. Exatamente, é por isso que você deve confiar nos índios, cara. Os índios que fazem jogo de qualidade. Tá. Boa. Por que é que eu só consigo atacar uma vez agora? Boa, boa. 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 Eu não entendi essa parte, mas beleza. Ah, tá, olha. São botões diferentes pra cada mão que soca. Eu não tinha percebido isso antes. Tá, então peraí, eu tive uma ideia, ó. Ah, sim, ó. Pode crer, pode crer. Tá, tá, tá. Agora entendi. Eu vou morrer essa, mas eu entendi como é que mata. Tá, tá. Eu tava apertando um botão só, tá ligado? Deixa eu aguentar meu boné. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Calma, calma, calma. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Aqui ele só dá o golpe de uma vez só, tá ligado? Ele não denuncia como é que ele vai atacar, né? É difícil. Tá, beleza. Foi. Foi. Ele fica tordoado quando tá com a estrelinha, né? Nossa, que de kill, velho. Tá. Foi. Boa, boa. Nossa, que de kill tá muito dano, velho. Tá quase. Tá quase. Boa, boa, boa. Foi, foi. Macetei o chefe, cara. Macetei, macetei. Boa, boa, boa. Esse golpe que dá que eu não sei desviar, velho. Boa. Eu não entendi agora, menino, eu não entendi, eu não entendi. Boa, boa. Boa. Tá. Boa. Boa. Isso, boa, 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 boa. Bora, 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 bora. Acabou, acabou? GG. Desrolado. Ai, é. Da hora. Funcionou. A energia voodoo está finalmente liberada e pronta para ser absorvida. Mano, o que ele tá falando? Nós não acabamos de acabar com esse cara. Contemplem a semente mágica amadurecendo diante dos seus olhos. Uau, eu quero uma semente assim. Eu enfrento qualquer coisa que você jogue contra mim. Nossa, ele repetiu duas vezes o contra mim, né? Acho que tá errado isso aí. Demônio. Ah, você venceu essa rodada, mensageiro. Mas eu votarei. Bem, acabamos com esse problema. Ah, mas eu posso esperar para ver o que ele vai fazer com a semente. Tenta menos fazer neste meio tempo. Você poderia talvez nos tirar daqui. Já é a hora de fazermos aquele piquenique. Estamos morrendo de fome. Sim, vamos todos para o piquenique. Isso. Muito bom, né? Acho que é isso. Acho que é só fim. Obrigado por se juntar ao nosso piquenique. Ora, obrigado pelo convite, sim. Se precisar medir alguma coisa, você pode me usar. Da sola do meu sapato até a ponta dessa fita, são exatamente 1,46 metros. Ufa, que aventura. É, a gente só organizou esse piquenique para ter permissão para beber suco de caixinha. Valeu muito a pena, no fim das contas. É sério que você tem que ir logo? A ilha dos Buditos é tão legal. Essa briga foi tão louca, a gente devia fazer aquilo de novo alguma hora. Você fala o quê? A peça não está ruim, mas logo preciso voltar para o meu laboratório. Me avisa quando estiver pronto. Não, vai não. Tá, se eu quiser, eu acho que eu posso... Eu posso vir aqui? Não, não posso. É, eu imaginei que eu ia poder voltar para pegar as coisas. Vamos embora, então. Sim. Cara, muito bom, cara. Muito bom. Olha. Cara, esse fundo é bonito também, cara. Olha. Ah, pera, controlo. Tá. Eu jogo nos creches, que da hora. Tá, vai. É bom que o problema não fica parado os creches, né? E volta para cá, daí? É isso. Enquanto isso, no alto das escarpas escaldantes. Eita. Pô, que loucura, Giga. Essa nova dieta me deixou tão flexível. Nossa, começou uma tosta aqui. Pode crer, Tesco. De pensar que a gente contava só com a força do grupo preto todo. É melhor a gente treinar mais vezes, Tesco. Concordo totalmente, Giga. Eita, olha. Bom dia, Ciclox. Você estava esperando alguém, Tescox? Não faço ideia do que está embaixo dessa capa, Giga. Qual o seu propósito, Andarinha? Perdão pela intromissão. Eu busco o botânico dos experientes. E digo por aí que vocês dois são os melhores que ele lhe pode oferecer. Ô, o cara está certo, Giga. Vamos ver o que ele quer, Tescox. O que você tem a ver com isso, Andarinha? Ah, pera. Acho que não acabou ainda. Eu acho que vai ter mais coisa aqui no mapa, tá ligado? Sabe, eu me deparei com uma semente mágica muito rara. E com o devido cuidado deve-se tornar uma planta linda. Hã? O que você acha, Giga? A gente tem que ver as sementes, Tescox. Você tem a nossa atenção, Andarinha. Mostra pra gente. É um prazer aqui. E ainda vale comentar. Ela gera ervas que podem ser usadas para cozinhar. Com certeza vamos plantar essas sementes, Tescox. É, entendeu, cara? Trocadilhas gigantescas logo deles. Calma, Banga, Giga. O que pode dar errado? Fechou o Andarinha. A gente vai cultivar a semente mágica. Eita! Tá, botei pra cá. E aí? Bom, isso foi divertido. É, preciso admitir que vão sentir falta da praia. Então, sim. A aventura vai continuar em algum momento? Não depende de mim. Mas fica a vontade para jogar Pânico no piquenique de novo, quando Deus quiser. Tá. Eu ainda vou fazer uma outra live jogando o The Message pra terminar de pegar as coisas que faltam lá, tá ligado? Mas eu acho que por hoje é isso, cara. Eu já vou encerrar. Eita, que isso? Que que é isso aqui? Aquele é o altar que eu vi no topo da montanha. Pô, rula. Pois sim, achei que daria um toque legal lá, né? O que aconteceu com aquele monstro enjaulado? É inútil, então me livrei dele. Por enquanto, só estou usando o altar para guardar os pernos voodoo e os pedaços da máscara que você encontrou. A magia do altar me diz que você ainda precisa encontrar mais três pedaços da máscara. Deixa eu vir aqui, deixa eu ver se dá pra comprar alguma coisa. É, é só os dois mil mesmo. Não dá não. Mas acho que por hoje eu vou encerrar por aqui, cara. Mas ainda falta coisa aqui no... Na DLC, tá ligado? Eu vou voltar lá pra pegar o que falta depois. Tudo o que vai ter pra cá agora. Pra cá é de algum lugar? Mas é isso, eu já vou encerrar por aqui, beleza? E aí, eu já vou encerrar por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.